Hoje a gente falou aqui um pouquinho sobre como vocês não deveriam instalar o Lineage, com certeza não devem instalar nenhuma versão do Ether SX2 que vocês encontrarem por aí, pelo menos não por enquanto. Vários jogos aí saindo de remake, jogos retrô saindo hoje, eu gosto muito disso, então a gente tem o Pokémon Brilliant Diamond saindo pra Switch, e ele era do DS. A gente também falou sobre, possivelmente, o Street Fighter 6, tá vindo aí em breve, não sei, chapéu de alumínio nessa notícia aí. E alguns deals de Black Friday, entre eles, Retroid, tem esse Retroid de 65 dólares com casco transparente, e ele é muito bonito. Essas cores aqui, eu gostaria de ter todas. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é mini, como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. Sexta-feira à noite, como vocês sabem, Retro News. Essa é a primeira, acabei de perceber, é o primeiro Retro News que também é Black Friday. Então, se vocês ainda não aproveitaram nenhum cupom, nem nada assim, lá no AliExpress ou na Banggood, entra lá no meu site victoriamini.com ou .com.br, ele tem uma página da Black Friday, que é essa que vocês estão vendo aqui na tela agora. E se você entrar nela e descer, você vai ver que tem vários cupons aqui, tem vários produtos que eu recomendo. Esse projetor portátil do tamanho de um copo, esse kit de ferramentas aqui é um ótimo presente de Natal, e tem muito mais coisa aqui dentro. E nem precisa comprar esses produtos, você clicando em qualquer um deles, navegando até o produto que você vai comprar, colocando no carrinho e comprando, seja no AliExpress ou na Banggood. Parte do valor da compra volta aqui para o canal, sem nenhum custo adicional para você. Então, essa é uma forma de você fortalecer a sua coleção e o canal. Se você puder fazer essa brava aí, entra ali em victoriamini.com ou .com.br, vai na página do AliExpress, e compartilha os links que estão ali dentro para a galera, para a família, qualquer coisa que eles comprarem por ali, ajuda aqui o canal. Essa é a primeira notícia, porque hoje é Black Friday, não tinha como também não falar sobre ela. Mas vamos para uma notícia que eu acho que é muito, muito insana e importante aqui para o mundo do universo dos jogos retrô, que é Next News, o novo jogo do Pokémon. Tem agora o Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl. Para eu decorar esse nome, vai demorar muito. Mas eu estou bem feliz, eu gosto muito de remake de jogos, tem muitas críticas, tem muita gente que fala que o jogo é muito chato, ou que o jogo é um remake muito semelhante ao real e isso estraga um pouco da experiência, eles queriam que algo fosse melhorado. Acho que reclamaram que não tinha Pokémon caminhando na grama, igual tem em outros jogos, não tenho certeza agora. Eu estou com uma cópia digital aqui no meu Switch, pretendo jogar ele em breve, mas preciso arranjar tempo, galera, porque, na verdade, eu estou muito apertado de tempo agora. Vocês já devem saber, mas no dia 17 ou 18 de dezembro eu vou viajar, volto só no dia 7, sei lá, são muitos dias fora. E eu tenho que adiantar aí muitos vídeos agora, então eu vou ter que gravar vídeo extra, editar vídeo extra para deixar eles programados para não ficar sem vídeo aqui no canal e ter vídeo mesmo no Natal, o Reveillon que eu estiver viajando. Eu quero que continue saindo vídeo. E é um esforço extra que eu tento fazer aqui por causa dos membros. Então, muito obrigado a todos os membros, o nome de vocês, além de aparecer no final de todos os seus vídeos, vocês têm que saber que é graças a vocês que acontece. Se você não é membro ainda, tem um botão que seja membro, dá uma olhada aqui. Mas, sem mais delongas, bora aqui para a próxima notícia. E essa é muito importante, então atenção, olha só essa thumbnail do Tividorian, um colega aqui do YouTube, parceiro do canal, que falou, olha, não baixe esse emulador. Mesma coisa o Sr. Linguiça, 5 horas atrás, postou, não baixe esse aplicativo, pode acabar com o projeto. É importante o que eu vou falar agora, galera. Eu já estou falando isso, já falei em algumas lives, já falei talvez em algum vídeo, e vou repetir agora. Vocês estão ligados que tem aí o novo emulador de PlayStation 2 para Android que está para sair. Amanhã eu quero fazer um vídeo sobre ele. Teve algumas novidades aí que eu quero trazer à tona. O que vocês precisam saber é, ele ainda não está disponível. Quando ele ficar disponível, vai ser direto na Play Store. Antes disso, não confie em APKs que você encontra aí pela internet. Tem muito APK que está aí para destruir o seu console, para roubar suas senhas. E, até onde se sabe, nem vazou, nem nada. Não tem onde você conseguir. Então, não acredite, não veja um vídeo no YouTube, agora que sumiram os dislikes, de repente alguém posta, e a gente não consegue ver quantos dislikes tem, e a gente baixa. Eu sei que muita gente está ansiosa para jogar PlayStation 2 no Android, mas cuidado. Se você encontrar um link por aí, verifica mil... Nem baixa. Nem verifica, nem baixa. Espera sair na Play Store e usa oficialmente. Amanhã eu vou fazer um vídeo falando mais sobre isso, e também os desenvolvedores do PCSX2 de Windows, do emulador original, eles também falaram sobre o Aether, e eu vou atualizar vocês aí sobre isso. Então, fica aí ligado, se você ainda não sabe, se inscreve aqui no canal, clica no sininho. Muito em breve deve sair um novo vídeo sobre o Aether, com algumas informações. Até onde se sabe, o que está se especulando por aí, é que o Aether deve sair antes do fim do ano. Então, antes de 2022, ele deve estar na Play Store. Agora, nada garantido, nada confirmado, é o que eu espero que aconteça, e estou torcendo para acontecer. Essa é a notícia do PCSX2, isso é quase tudo o que a gente sabe. Amanhã eu vou fazer um vídeo completando com o restinho do que a gente sabe também. Próxima notícia é... Eu não tenho certeza se é boato ou se é verdade. Parece muito, né? Na verdade, é só mock-up, provavelmente isso. Parece que... Eu vi aqui no site do RetroDodo, que é um outro colega youtuber que também fala de consoles portáteis, e ele fez um post recentemente sobre o Street Fighter 6, que está vindo para o PlayStation 5 e para o Xbox. Mas seria lindo, né, cara? Seria lindo. Agora a gente também tem aqui o Street Fighter. Seria muito legal, uma continuação. Agora, vamos voltar aqui para o assunto de Black Friday. Um dos melhores deals que tem aqui de Black Friday é o site goretroid.com, que é onde você pode comprar o site oficial da RetroD. Onde tem o RetroD Pocket 2, que é um dos meus consoles prediletos. É esse console aqui, e eu gosto muito dele, queria dar uma olhadinha aqui com vocês nos preços. Eles liberaram aqui aquelas cores transparentes novamente. Esse vermelho transparente, maravilhoso. Esse branco transparente, lindo, lindo, lindo. Esse verde transparente, cara, é um mais bonito que o outro. Esse azul tem um azul claro e tem um azul mais escuro. Todos, é um mais bonito que o outro. O amarelo, é um mais bonito que o outro. Eles estão 65 dólares, e se você comprar dois, acho que você ganha um cabo HDMI. O que não é um grande prêmio. Mas, pô, é um preço legal. Eu já tenho um, me dá vontade de comprar outro. De tão bonita que é essa cor. Além disso, eles têm aqui também as cores tradicionais. O RetroD Pocket 2+, não mudou o preço, está por R$99 ainda, eles devem enviar em breve. Mas, chega de falar aqui da RetroD. Bora aqui para a próxima notícia, que é Launch Box. É uma outra promoção aqui de Black Friday. Quem recomendou isso aqui foi o Russ, lá nos discords gringos. Inclusive, se você não está lá no meu Discord, ou no Discord aqui do canal, da comunidade RetroGamer, é muito fácil chegar lá, é só entrar aqui no meu canal, ele está ali no banner, ou na aba sobre. E lá dentro tem mais de mil RetroGamers, a gente troca ideia todo dia sobre consoles, jogos, uma galera que manja muito mais do que eu. Mas, dentro dos discords gringos, o Russ, do canal RetroGameCorp, sou um outro colega aqui do YouTube, ele recomendou esse aplicativo, Launch Box. Pelo jeito, ele tem para Windows, tem para Android. Eu comprei hoje a versão de Android, eles têm aqui uma versão de R$15. Quer dizer, é uma versão vitalícia com update para sempre. Quer ver? Android, purchase a license. Quando você desce aqui, olha. Normalmente é R$25, uma licença com update para sempre. E hoje, só hoje aqui na Black Friday, está R$15. Update para sempre. Vitalício. É comigo mesmo. Eu tenho algumas mochilas com garantia vitalícia, eu tenho equipamentos tripé com garantia. Eu tenho um monte de coisa com garantia vitalícia, eu adoro garantia vitalícia. E ter update vitalício também, uma licença para update vitalício de apps tão bons assim, recomendo. Já instalei no meu X18S, mas eu ainda não sei configurar. Eu pretendo configurar ele em breve e fazer aqui um tutorial para vocês no futuro. Última coisa que eu comprei aqui na Black Friday é esse Mail Track. Não tem nada a ver com gaming, mas eu envio muito e-mail para cliente, para... Eu uso e-mail ocasionalmente. Eu gosto de saber quando a pessoa lê o e-mail, quando ela não leu, quando às vezes passou uma semana que eu enviei o e-mail e ela está relendo aquele e-mail. Então, eu gosto de usar o Mail Track para isso. Ele é grátis, ele só aparece uma assinaturinha ali, Mail Track, embaixo. Mas, sempre, todo ano, na Black Friday, eles fazem um descontão. Esse ano estava a 50 centavos de dólar por mês. Para o resto da vida, nunca vai mudar esse preço. E você pode usar aqui a ferramenta deles. Então, dá 6 dólares por ano. É pouquinho e é uma coisa que, pô, eu gosto muito de usar. É uma ferramenta muito útil, eu uso há muitos anos já. E, finalmente, agora estou usando a versão premium deles. É muito bom. Tem um dashboard aqui dentro, que você pode ver os seus e-mails aqui por dentro do site deles. E saber de forma mais fácil quem que leu, quem que não leu, quantas vezes foi lido. Às vezes, eu mando e-mail para um cliente, ele manda para outras pessoas. E eu consigo saber quantas pessoas estão abrindo. É interessante. Vocês vão curtir. Algumas pessoas vão curtir. É meio nichado, mas eu comprei e queria compartilhar aqui com vocês. E, última coisa que eu queria falar. Eu acho que eu não abri nenhuma página aqui para isso. Mas o X18S aqui na minha frente é importante. Eu acho que vai estar no título do vídeo também. Talvez, galera. O Lineage, eu fiz alguns vídeos recomendando ele. E, talvez, ele não seja para todo mundo. O que eu percebi? Alguns usam... Ele é novo. É uma coisa muito nova. O Lineage para o X18S, para quem não sabe, é um firmware alternativo ao firmware original que vem instalado nele. Ele tem algumas propostas interessantes. Vou fazer vídeos sobre isso. Ele tem o L3 R3 mapeado em outros lugares do GamePad. Ele, para GameCube, você pode ter botão analógico. Então, no GameCube, quando você apertava o botão, ele computava quantos por cento você estava apertando daquele botão. Ele programou de uma forma que, apertando aqui é 50%, apertando aqui é 100%. Então, você consegue jogar alguns jogos que necessitam desse controle fino para poder passar de algumas fases. Só que, o que acontece? É um firmware muito novo. Está em beta. Está na quarta versão agora. Ele faz update com bastante frequência. Ele responde todo mundo da comunidade que adquiriu ali o firmware. O firmware custa 10 dólares. E, às vezes, você gasta 10 dólares. Você quer algo perfeito. E está no beta, nos primeiros passos. Então, se você quer comprar para fazer parte ali desse pequeno grupo de pessoas que está com o firmware mais atualizado possível, mesmo sendo beta, mesmo podendo ter bugs, aí eu acho que pode ser o lugar certo. Se você quer só jogar, se divertir, espera um pouquinho, talvez. Espera aí, sei lá, um mês. E aí, faz a transição para o Lineage. Eu sei que você vai ter que apagar toda a sua configuração depois, mas é porque agora é um momento que ainda tem muitos bugs. Eu acho que ninguém tem dúvidas que vai melhorar. Todo mundo que está usando, está gostando, gosta do atendimento do Black Seraph, ele responde todo mundo. Eu tenho um tutorial aqui no canal Ensinando a Instalar o Lineage. Tem também um guia escrito Ensinando a Instalar o Lineage lá no meu site, victoriamini.com ou .com.br. E foi através aqui desse meu computador que a gente conseguiu portar o aplicativo do Lineage para o Mac. Qualquer um que tenha um computador, seja Mac, Windows ou Linux, consegue fazer o update do X18S para o Lineage. Isso é uma coisa muito boa. Com essa ressalva, se você quer ter um... O oficial tem menos bugs, por enquanto. O da Polkiri, tá? Se você jogar esse daqui e começar a explorar coisas diferentes, você vai encontrar bugs. Nessa situação, o recomendado é você ter um aplicativo chamado TermoMux e através dele você vai criar um log que é um arquivinho texto que diz tudo o que está acontecendo dentro do seu console. E aí você vai repetir aquele erro, vai parar o log e vai enviar aquele arquivinho texto para o desenvolvedor. Assim ele consegue saber o que está acontecendo ali dentro e resolver o mais rápido possível, até onde eu saiba a maioria dos erros que estão resolvidos assim. Galera, é isso. Mais um Retro News vai chegando ao fim. Hoje a gente falou aqui um pouquinho sobre como vocês não deveriam instalar o Lineage e com certeza não devem instalar nenhuma versão do Ether SX2 que vocês encontrarem por aí. Pelo menos não por enquanto. Vários jogos aí saindo de remake, jogos retrô saindo hoje. Eu gosto muito disso. Então a gente tem o Pokémon Brilliant Diamond saindo para a Switch e ele era do DS. A gente também falou sobre possivelmente o Street Fighter VI, está vindo aí em breve. Não sei, chapéu de alumínio nessa notícia aí. E alguns deals de Black Friday, entre eles Retroid. Tem esse Retroid de 65 dólares com casco transparente e ele é muito bonito. Essas cores aqui eu gostaria de ter todas. Essas são as notícias da semana. Eu esqueci de falar no início do vídeo, mas Retro News é esse formato onde eu trago para vocês toda sexta-feira à noite. As principais notícias do universo Retro Gamer da última semana. Semana que vem tem mais vídeo aí. Tem muita gente que está pedindo um vídeo para eu ensinar a usar o Screen Scraper. Colocar a capinha dos jogos no RG350, no RG350P, no V90. Vou fazer um vídeo desse aí muito em breve. E também deve ter mais alguns vídeos ensinando a configurar o X18S. A gente deve começar pelo GameCube. Se você curte aqui o canal e o conteúdo, considera de repente se inscrever, deixar o like, compartilhar. Quem sabe virar um membro do canal? Clica nesse botão Seja Membro aqui embaixo. Isso, e se tiver afim, cola lá no Discord para a gente trocar uma ideia. É só entrar aqui no meu canal, ele está ali no banner ou na aba sobre. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante.